Nunca assisti na minha vida. Eu gosto daquela música do Joe Cooker, bicho que tem no ar de... Nossa, é muito legal. Essa música cantada deve ser muito bonita. É verdade. Só a música do Joe Cooker já vai na frente. Fala, galera. Começando mais um Top 10 hoje de seriados antigos, mano. Você lembra, Tonico, de seriado antigo? Alguns eu lembro. É, vamos ver se você vai lembrar os nomes que eu vou falar hoje aqui, velho. Eu lembro do Faustão. Faustão, feriado antigo, tá no ar até hoje, velho. Tá no ar, até que tá bom. Presta atenção. Vamos ver então. Então você está no canal do Xarabinho, velho. Eu recebendo meu primo aqui no meu quarto. Você não faz bagunça, hein, meu? É verdade. Minha mãe ficou enchendo meu saco, depois você fica fazendo bagunça. Você fez alguma coisa pra comer hoje? E dá descarga quando você for no banheiro. Você fez alguma coisa pra comer hoje? Eu não, mas minha mãe fez. Na última gravação não teve nada. Eu cheguei. Então vambora. Olha aí, pessoal. Você já conhece o Xarabinho Baby? É o canal do YouTube do Xarabinho pra criancinha. Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão. Já se inscreve por lá também e apresente o canal pra sua criança. Olha só, então indica esse vídeo pros seus amigos, pros seus inimigos, pra todo mundo. Indica pra todo mundo, menos pro Tonico. Nós vamos começar. Top 10, seriados antigos em Brasinho. Vamos lá. Rodo VT. Não grita, galera. E o primeiro seriado em Top 10. Esse seriado incrível escrito por um brasileiro Monteiro Lombato. Isso. O sítio do pica-pão amarelo, brasileiro. Fantástico, fantástico. Nossa, mano. A Narizinho. É o Narizinho. E o Narizinho. Cala a boca, Charopim. Cala a boca, o Renan. Presta atenção. O Narizinho era do Atatriz do Pedrinho. A Tia Anastácia, o Chico Bento. Chico Bento é o outro negócio. Não tem problema. É a Cuca, velho. A Cuca. Eu tinha medo da Cuca. Eu cheguei a ver pessoalmente a atriz que fazia Narizinho. Ah, é? É, isso. Hoje eu tô velhinha, né? Tá bem velhinha. Gagado da cabeça. Porque esse bagulho é antigo pra caramba. É antigo. Então o sítio do pica-pão amarelo com Aventuras Incríveis era até mil. O viscose de sabugosa, velho. Nossa, meu pai de céu. Era um sabugo que criou vida, mano. O bagulho louco. A Emília, velho. Emília. Emília, Emília, Emília. É muito legal. Muito bom. Esse é o nosso décimo lugar no top 10 seriados antigos. Em nono lugar. Esse seriado incrível mexicano que veio pro Brasil. pro SBT Carroceão, Brasil. Ah, mexicano? Eu não sabia que era mexicano. Era mexicano depois que nós regravamos aqui no Brasil. Ah, gordinho. Porque o México se especializou em novela de órfão e seriado de órfão. Ninguém fala de órfão melhor que os mexicanos. O que é que você tem? Pone. É chiquitita, é carroceiro, é marimar, maria do bairro, maria do caramba, mano. Todo mundo, bicho, é órfão. Um babunho, velho. É isso. Esse é o nosso nono lugar, carrossel, show de bola. Em sétimo lugar, maria. Sétimo lugar. É o oitavo, oitavo. Em oitavo lugar, punk, a levada da breca, velho. Nunca ouvi falar disso, velho. Punk, velho. Mais um seriado do SBT incrível. Eu não assisti punk. Eu também não. Eu não lembro disso. Sabe quem assistiu no lugar de punk, mano? Eu não conheci o Batman, cara. Batman, é boa. Batman é da hora, velho. Eu vou destrocar punk por baixo porque punk eu não lembro. Batman não aceitava o... Batman! Batman era da hora, velho. Tinha o pinguim, tinha o charada, mano. Essa não seria do tosco, mas era legal. Não era tosco. Tosco são os que são hoje. Antigamente era o original. Era muito bom. Por você, Robin. Você me deixa de braça. Ai, eu sou azul. Eu vou dar um fora daqui. Era bom, mas era legal, mas era esquisito. Não, era fantástico. Em sétimo lugar, Castelo Ratbo. Mancha vida. Castelo Ratbo era muito louco, cara. Tinha um nino, cara. Tinha aquela cobra lá, celeste, mano. Ah, celeste. E quando você entrava no Castelo, era uma realidade paralela, cara. Era assim, muito louco. Por quê? Porque você tava numa outra dimensão. Tinha um monte de corredor. E o Castelo Ratbo era muito legal. Virou filme. E eu recomendo o filme. É sensacional. Castelo Ratbo é o nosso sétimo lugar. Sétimo lugar, muito bom. Em sexto lugar, Brasil. Em sexto lugar. Chiquitita. Por que você tá gritando, cara? Chiquitita é louco, velho. Não grita, cara. E mais novela de órfão, cara. As meninas perderam os pais, como todos os órfãos. Ufa, que susto. Cara, perderam o pai e a mãe. Perderam tudo. Pau, Tonico. Perderam os pais. Presta atenção, mano. Você é louco, velho. Chiquitita é novela mexicana. Mexicana. E se é mexicano, é órfão, velho. Por que não mexe com, não sei lá. Deixa pra lá. O Silvio Santos gosta dos mexicanos, né? Gosta de mexicano e de órfão. Em sexto lugar. Sexto lugar. X-Tudo, velho. X-Tudo. X-Tudo era da hora que tinha o Gerson Abreu. O Gerson Abreu, aquele cordão lá, que fazia um monte de coisa legal. Pra gente aprender a brincar em casa, fazia montagem, robozinho de copo de Danone. Era muito legal. Era muito legal o X-Tudo. Isso. E esse é o nosso sexto lugar. E o... Em quinto lugar, mano. Vai chegar no primeiro, você vai ficar sem voz. Você tá gritando. Eu já te falei três minutos. Deixa eu falar o barulho aqui, mano. Você tá gritando, vai chegar no primeiro, sem voz. Em quinto lugar. Vem aí. Anos incríveis. Anos incríveis. Nunca assisti na minha vida. Eu gosto daquela música do Joe Cooker, bicho, que tem a hora de... Ah, they all are so afraid, we don't want to go, we don't want to play. Nossa, é muito legal. Só a música... É, essa música cantada deve ser bem linda. É verdade. Só a música do Joe Cooker já vale a pena, mano. Você gosta de cookie? Cookie, assim, morango, então, uma delícia. É, dá, olha. Joe Cooker é o nome do cara. Joe Cooker. Isso. Em quarto lugar. Quarto lugar. Esse espaço ficou estranho, mas vai, toca. Eu não lembrava o nome do favor. Chips! Chips! Chips, mano! Pensa num seriado antigo, velho! Ontem mesmo eu topei chips. Não é esse, né, mano? É dos policiais que saíram, cara. Ah, dos policiais! As motora Harley-Pips antiga, velho! Chips. Inclusive, os dois atores que faziam chips, eles não eram amigos. Não eram amigos? Não, eles só gravavam, só. Oi, tudo bem, tudo bem e tal. Eles não tinham, assim, uma amizade. O pessoal achava que eles eram amigos. É igual nós, então? Ah, eita! É isso aí, Brasil! Esse foi nosso quarto lugar. Isso. Em terceiro lugar, programas antigos, Brasil! Terceiro? Não, é o primeiro. É o primeiro? É o primeiro. Pô, cara, de novo, cara! Eu errei da numeração, intoxitando e tudo, mano! Aqui é o primeiro lugar! Muito bom! Nós tamo velho, hein? Faz 23 anos que eu tenho 8 anos de idade. De 23 anos. Nossa, cara, que trança horrorosa! O Marquito, na época, tinha até dente, eu acho. É verdade, tinha dente. O Ratinho, cara... Falou, 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 falou. Saudade do Gaúga. Gaúga, cara, pode crer. Ratinho, naquela época, o programa era roots, mano! O Ratinho vinha dentro de uma jaula, abria a jaula, soltava aquele rato louco, ele começava o programa selvagem, brigando com todo mundo, xingando todo mundo, quebrando o cenário. O Ratinho era totalmente doido. Quebra, 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 quebra! O Ratinho é primeiro lugar! Ah, muito bom! Ah, tinha as cartas, eu perdi a contagem, mano! Não perdi a contagem não, que você tá prestando atenção. Então esse foi o nosso top 10, com confusão no meio do caminho, compartilha, curta, siga nós esse vídeo. E o sininho também, ativa o sininho pra quando sair vídeo, a gente... Você que fez eu errar tudo, você sempre atrapalha, cara. Eu não, eu tava comentando, peraí, cara, Felipe. Você sempre atrapalha. A qualquer momento voltemos, aguardem, peraí.